Buenas, Chiquetá! Estamos aqui hoje para fazer um vídeo exclusivo, uma coisa que a gente nunca fez na vida. É, o guri responde. Mas que bapos, Rita! Aqui, tu manda as tuas perguntas, né, Chiquetá? E o Licurgo, que normalmente é um incompetente, mas agora está muito competente, porque está escolhendo umas perguntas a dedo, e eu respondo na chincha ali, a tua pergunta. Ô, Chiquetá, me dá o telefone aí, vamos começar. Vamos para a primeira pergunta aqui, Itálico. Eu só quero ver as perguntas que tu separou aqui, rapaz. Vamos ver. É, M.R. vira-lata. Xê, tu concorda que torrada americana é torrada sem nada? Torrada normal é a torrada com pão, queijo e presunto. Lógico. É, tem gente que chama torrada, Chê. Tu acredita, Lico? De misto quente. Mas da onde que tiraram o tal do misto quente, rapaz? Não os troços que não tem na cabeça, mas é torrada, sempre foi torrada. Eu era pequenininho, rapaz, do teu tamanho mais ou menos, e já comia torrada lá em Uruguaiana, rapaz. Ah, pelo amor de Deus. Não, tem gente no exterior que fala torrada, misto quente. Santa Catarina ali já começa a chamar de misto quente. Decidiu pedir uma torrada, Chê. Ali na mambituba, ali mambituba, não mambituba ali. Me largaram uns pão quente, rapaz. Uns pão torrada, Chê. Baf, Camilo. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Isso é bom fazer essa pergunta, por favor. Quem manda é Sandra Meneghete. Deixa eu ver com dois T, ó, Meneghete. Dois T junto na ponta. Não, dois T junto no... É, dois T. Junto. Qual os pecados, os sete pecados capitais que o gaúcho não pode cometer? Bueno, eu vou me lembrar, assim, de vereda, assim, um que eu me lembro. Não botar açúcar no chimarrão. Número um. Não fazer churrasco de salfeta. Número dois. Deixa eu ver. Pecado capital. Bergamota descascada. Comprar bergamota descascada em bandejinha no super. Isso é sacrilégio ambiental, eu acho. Tinha que proibir. Tinha que tirar o passaporte do gaúcho que tu faz um negócio desse. Aqueles camarada que usa aqueles geuzinho pra fazer fogo. O que é que é, rapaz? Pelo amor de Deus. O que é esse que parece de botar em vaso sanitário, sabe? Tipo assim, o pato, o odor do campo, sei lá. Verdade, bota aquilo pra fazer fogo. Ah, vai aprender a fazer fogo, cheio. Pelo amor de Deus. Palhaçada. Outra coisa também, quer ver, ó. Isso é importante, cheio. O Galdério não deve cobiçar a prenda do próximo. É verdade. Não. Principalmente se o próximo tiver próximo. Aí, realmente, e se o próximo for daqueles fortão, então, aí, pá! Aí não deve cobiçar mesmo, cheio. Acho que é importante isso aí. Vaza. Nem sei mais que número que a gente tá, rapaz. Comecei a me empolgar. Era cética que ele falou, né? Ah, nem me lembro. Aqui, ó. Mas tá bom. Já falei esses aí. Se tu não cometer esses aí, ó, tu já tá... Tu já vai ser classificado como gaúcho, né? É verdade. Vamos pra próxima aqui. Eu acho que é a terceira já, né? Bons Jogos é o nome do rapaz, que é Bons Jogos. Boa noite, homem. Olha. Quantas cicatrizes de bagunças na infância você tem? Mas que barbaridade. Que pergunta caspiciosa, né, xe? E me falou, me lembrou de cicatrizes, me lembrou aquele tema, rapaz, que é do... Sabe, moço, que no meio do alvoroço é que diz assim... É verdade, rapaz. Essa música é linda, rapaz. Da Califórnia, eu acho. Cicatrizes, eu me lembro. Deixa eu ver. Tem uma no braço aqui, assim, ó. Ah, não. Essa é da BCG, da Mací. Mas eu tenho uma no braço aqui, assim, ó. Ah, agora eu me lembrei. Chega que eu caí de carrinho do lomba. Bah! O pessoal lá enlouquecido, agulizado, lá na Uruguaié, né? Tá aquele pau, boni! Tá aquele pau, boni, véi! Tá aquele pau, boni, véi! Aí eu, ó... Uh! Sempre 20, sempre 30, né, cara? E aí me distribuí de carrinho de lomba. Barbaridade. Eu não tinha freio. Que coisa bem feia. Ah, outra que eu tenho, chefe. Foi na cabeça. Foi na cabeça. Fomos quero-quer. Tu já... Bah, ali o curgou. A bola, não tava jogando bola. A bola caiu num potreiro do lado lá. E eu me fui buscar tal da bola. E passei num ninho de quero-quer. Eu acho que era quera-quera. Porque lá... Porque eu acho que era... Só podia ser. Aquele quera-quera-quera tava na TPM. Mas, meu Deus do céu, se grudou atrás de mim. Ah, me deu cada... Bah, barbaridade. Minha cabeça ficou um galo de quero-quer. É verdade. Porque eu me lembro, assim... Essas aí. Deve ter outras, claro, né? Cicatrizes no coração. Tem, né? Várias, né? Mas aí não dá pra mostrar. Esquivar, barbaridade. Próxima pergunta vem de... Ana Claro Delgado. Quantos anos é casado com a Silvia Helena, guri? Mostra ela aí. Mostra ela aí. Vai cair a internet da guri. Esquivar, barbara. Ô, Delgado. Deixa eu te falar. Não faço tempo. Olha, acho que vai fazer 30 anos, né? É verdade. Já fizemos boda de papel. Boda de... Aqui, ó. Até boda de caca de telha, acho. De alumínio, de zinco, de enxofre. De tudo. De algodão. Tudo. Acho que... O que eu não tô fazendo agora é de álcool em gel, eu acho, né? Boda de álcool em gel. O Galdério mesmo tem que fazer é boda de picanha. Eu acho que eu vou fazer boda de picanha. E tô pensando numa coisa, xe. Tô pensando em fazer uma presença pra negar a velha. Tô pensando agora quando eu fizer 30 anos, xe. Levar ela pra Paris. Já pensou, hein? Azar. E quando eu fizer 50, daí eu vou lá buscar. Esse aqui é André Wichard. André Wich. André Wich. E a pergunta é... Já fez crossfit? Olha, eu fui falar que as perguntas estavam boas. Tu me larga uma pergunta dessa aqui, xe. Pelo amor de Deus. Já fez crossfit? Se eu vou pagar pra ficar correndo aí, xe. E carregando peso? Pelo amor de Deus. Eu tenho de graça aqui, rapaz. A gente faz aqui, ó. Faz um capina um lote aí. Deus o livre, rapaz. Tem mato pra capinar aí de graça. Para. Eu cheio de mato. Cada ideia hoje em dia, né? Cara, segurando, levando pneu, empurrando pneu, não é isso? É, eu acho que é. Sei lá o que que é. Carregando uns baldes cheios de água, tá louco. Vamos pra próxima. É mais uma pergunta aqui. Agora vem de Grazi Paim. Ó, deve ser parente do Wilson Paim. A Grazi pergunta. Guri, me ajuda. Ó. Se for dinheiro, tô fora. Guri, me ajuda. Meu Galdério, ronca, que parece uma patrola abrindo estrada. Me diz como resolver sem dormir longe desse vivente que é o meu marido. Até que o ronco nos separe. Mas é um problemaço. Vou te falar. É um problemaço. A minha sogra também ronca. A minha sogra é praticamente um cover de motosserra. Tem um ronco maluco. Vai, barida. Eu acho que ela troca de marcha quando tá roncando, sabe? Que elas trocam de marcha. E tem os roncos de assovil também, né? Aquilo ali, rapaz. Parece que tu tá com um monte de passarinho dentro de casa. Pá. Mas como tu disse, né? Casou, agora aguenta. É o ônus e o bônus, né? É os pós e os contras. Eu não sei. Mas é isso aí. Casou, agora vai ter que aguentar. É isso aí. Compre um daqueles protetores auriculares. Aqueles de usar em fábrica. Ou se não, faz um chazinho de camomila bem pegado pra ti antes de te deitar, né? Pra ver se tu dorme. Mas que parla ali, né? Mais uma pergunta aqui que vem de Adilson Marques da Silva. Buenas, guri. No caso, eu, né? Me responda aí, xe. O que se faz se a erva mate moída da grossa aumentar o preço feito o arroz? Abraço daqui de Napier, Nova Zelândia. Napier, Nova Zelândia. Nova Zelândia eu acho que fica ali perto de Nova Baçana aqui, né? Acho que é. Não faz tempo que eu não fui lá. Ó, se aumentar o preço da erva mate, tabela que tá o arroz, aí nós tamo lascados. Porque olha o tamanho da nossa cuira, rapaz. Imagina se aumentar o preço, preço de arroz. Pior é a minha sobrinha, rapaz. Vai casar, né, Xima? Aí ela mandou fazer um vestido. Sabe o que ela fez, rapaz? Ela mandou fazer um vestido com um bolso na frente. Tipo aquele escanguru, assim, cheio de bolso. Pra quê? Pra juntar os arroz. Na hora que o pessoal jogava os arroz nela, ela aqui, ó. Ela juntou. Ah, isso que baita ideia, né, Xima? O que é modernidade, né, Xima? A gente tem que se adaptar. É o novo normal, né? Ah, isso que barba, né? Gaúcho Milgrau Gode. Como surgiu o nome guri de uruguaiana? Manda salve. Gaúcho Milgrau Gode. E vem querer perguntar o meu nome, rapaz. Ele com um nome desse, Xima? Ah, pelo amor de Deus. Mas não tem cada um que parece dois, né? Mas sabe, deixa eu explicar. O guri surgiu, rapaz. Daquela música, o guri. Lembra? Das roupas velhas do pai. Queria que a mãe vizesse uma madeira do mal. Eu tô cantando igual o César Passarinho, rapaz. Que gravou essa música. Lá na Califórnia, que são lá em 83, sei lá. É, 83. O César Passarinho, Xima. Grande o César Passarinho, grande intérprete. E eu tive o privilégio de participar do primeiro disco do César Passarinho. Verdade. Eu que fazia... Esquipada. Agora, quem manda é o Eif Davi. A cada nome também, ele curgou. Pelo amor de Deus, rapaz. Tu tem que escolher pelos nomes, rapaz. Bota José, João. Só bota os nomes americanos aqui. Ó, vamos lá. Pergunta. Tu tem esse sotaque mesmo? Sotaque. Não, não, não. É, bê. Tu tem esse sotaque mesmo? Ou faz parte do personagem? Mas que sotaque, Xima? Não, mas que sotaque, ô Davi? Pelo amor de Deus, Xima. Mas que barbaridade. Tem sotaque. Tá louco, rapaz? Sotaque. Quem tem sotaque é... É igual os teus apartamentos. É ou não é, Xima? Ah, para aí, rapaz. Eu vou ter sotaque. Não, olha que eu tenho sotaque, rapaz. Fala normal, tá louco. Tu acha que eu tenho sotaque? Pelo amor de Deus, rapaz. Mas que barbaridade. E tu? Tu tem sotaque também, não? Ah, tu não tem nada, nem sotaque tu, hein? Nem fala, não fala. Uma pergunta aqui, agora quem fala é R Cabredo. Já viste uma plantação de sagu? Nossa, que bárbaro, que baita ideia, xê. Tu acredita que... É mesmo, né? Já viu, Ligur? Eu nunca vi. Nunca vi, rapaz. É mesmo, xê. Ô, Ligur, vamos plantar, vamos fazer uma plantação de sagu aqui nos fundos de casa, xê. Já pensou, hein? Aquele saguzinho crescendo, rapaz. Bárbaro, hein? Mas será que tem que regar ele com vinho? Eu acho que é, né? Ou tu já vai ter que regar com creminho? É, porque tem o creminho também, né, xê? É. Mas vai ser bacana, hein, xê? Baita ideia, xê. Gostei dessa ideia, gostei. Vou plantar, vou plantar. Alessandro Ortiz. Buri, no caso eu. Por que tu nunca lê minhas perguntas? Mas, bah... Acabei de ler, rapaz. Olha aqui, xê. Agora tu, em vez de me perguntar uma coisa decente, me perguntou por que eu não leio tuas perguntas. Então, acabei de ler, tá respondendo. Queimou a chance de uma pergunta, né, xê? Falando isso. Mas, então tá, tá respondendo. Acabei de ler. Ah, esquivado, vai. Ah, vou encerrar pra daqui e ver esse troço, xê. E aí, xê, gostou do vídeo? É, aqui é assim. Tu manda essa pergunta, o Ligur faz a seleção e eu respondo na xinxa. Se tu gostou do vídeo, tu te inscreve no canal, dá o clica no gostei, toca o sininho, aquele negócio ali, tá? Tem pergunta pra fazer? Manda aqui pra nós, aqui, xê, que o Ligur vai continuar fazendo a seleção pra gente colocar nos próximos vídeos, tá vendo? Um grande abraço. Mas que bárbaro, ele dá.